Jesus está entrando dentro do seu lar Eu nunca vi essa Bíblia mentir, irmãos Eu nunca vi uma palavra desta Bíblia voltar atrás Eu nunca vi uma palavra sendo liberada e Deus voltar atrás dessa palavra Deus está dizendo aqui nos 51 E entramos em casa Ali quem deixou entrar Se não Pedro, Tirado e João E o pai e a mãe da menina E todos choravam Todos planteavam E ele disse Não choreis A menina só dorme A menina não morreu Aí eu falo na palavra que Jesus disse Para toda palavra de morte Jesus tem vida Para toda palavra de morte Jesus vai dizer assim Eu não estou louca para a morte Mas ela não está morta Ela apenas dorme E Jesus é Deus que ressuscita Jesus é Deus que desperta do sono É ele entrando e dizendo Sai todo mundo de dentro da casa Agora é o meu particular dessa família Chegou a hora de ressuscitar Chegou a hora de entrar Chegou a hora da minha palavra Fazer valer daquilo que você deu Fazer valer daquilo que você deu Fazer valer daquilo que você deu